E a repórter Danúbia de Souza também tem informações sobre uma operação que o GAECO deflagrou na manhã de hoje em Blumenau e em outras cidades do Vale do Itajaí para combater crimes virtuais. Danúbia de Souza. Hoje todas as atenções estão voltadas para a sede do GAECO, grupo de atuação especial de combate a organizações criminosas aqui na cidade de Blumenau. Isso porque eles deflagraram na manhã de hoje a operação offline para combater crimes na internet. Segundo as investigações e informações repassadas pelo GAECO, é uma organização criminosa que cria empresas falsas na internet, vende produtos, faz a cobrança bancária, recebe o dinheiro, mas nunca entrega a encomenda. As investigações começaram em março deste ano. Neste momento o clima está tranquilo aqui na sede do GAECO porque os policiais estão espalhados por várias cidades do Vale e do Médio Vale do Itajaí. São vários mandados de busca e apreensão e também mandados de prisões. Funcionava da seguinte forma. Segundo informações do GAECO, essa quadrilha praticou golpes que ultrapassam a cifra de milhões de reais. E ela agia da seguinte forma. Chegava até a alugar estruturas físicas, fazia plotagem com o nome da empresa, batia fotos para dar mais credibilidade, para mostrar para as pessoas que tem uma sede física, batia essa foto, colocava na internet, mas logo depois eles desfaziam essa sede física e continuavam vendendo produtos que nunca entregavam. Ainda de acordo com as investigações, foram pelo menos 18 lojas virtuais falsas criadas por essa quadrilha aqui no Vale do Itajaí. Depois que as pessoas começavam a fazer as reclamações de que o produto não era entregue, eles simplesmente tiravam aquele site do ar e criavam outra empresa falsa para continuar a aplicar esse tipo de golpe. No total, foram sete prisões preventivas, nove prisões temporárias, três conduções coercitivas de pessoas que foram encaminhadas aqui para a sede do GAECO para prestar depoimento e também 20 mandados de busca e apreensão. Em um desses mandados, numa residência aqui no Vale do Itajaí, eles chegaram inclusive a encontrar armas e drogas. Todos os detalhes dessa mega operação, que conta inclusive com o apoio da Polícia Civil e da Polícia Militar aqui da cidade de Blumenau, vão ser dados hoje às três horas da tarde em uma coletiva para a imprensa. Por enquanto, não é possível divulgar o nome das pessoas presas e nem mais informações sobre essa situação. Às três horas da tarde, eles vão dar o resultado, o balanço da operação e mais informações sobre esse golpe milionário aqui no Vale do Itajaí. Até para que as pessoas possam denunciar. Muita gente pode ter caído em um golpe como esse e não fez a denúncia à polícia. Toda a cobertura completa da operação offline, você acompanha aqui na tela da RIC TV Record. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.